A CIDADE NO BRASIL O blog do Turismo PE conversa agora com o Rui Xavier, secretário de Turismo e Cultura, aqui da cidade de Ipojuca, onde fica localizado o nosso vilagem, está completando 25 anos. A importância, secretário, que tem um vilagem para Ipojuca e para o turismo do estado. Olha, esse hotel é um dos marcos da rede hoteleira do nosso grande baldeário Porto de Galinhas. Nosso querido Marco Tibúcio, com sua família, está de parabéns por essa festa muito bonita e por esse marco, que é uma conquista para todos nós aqui, depois de 25 anos, ver esse hotel aí cada dia mais forte e mais próspero. Então, nós que fazemos poder público aqui do município, só temos a agradecer essa parceria, a colaboração e deixá-la em aberto e extensa por todo esse nosso período. O blog conversa agora com o Carlos Maurício Periquito, diretor executivo da BIH, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis Seccional Pernambuco. Amigo Carlos Maurício, a importância desses 25 anos do vilagem para a hotelaria de Pernambuco? O vilagem foi um dos propulsores do turismo de Porto de Galinha. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento do turismo na região, no estado de Pernambuco. Música Quando você passa com esse jeito de me olhar, fico arrepiado, fico doido de paixão Perdoa o meu juízo, a minha tipo de Deus, só tem a vontade de me pegar na tua mão Eu só fico triste se você não me ver Não quero saber se o meu prazer, a noite passou Tudo perfece a graça, o sentido e o prazer Hoje é mais, eu convido o teu amor Segura eu, segura eu Segura eu, segura eu Minha mãe Segura eu, segura eu A gente conversa agora com André Corrêa, presidente da Impetor, participando da festa de 25 anos aqui do Hotel Vilagem A importância, presidente, para o turismo de Pernambuco, os 25 anos do Hotel Vilagem Alexandre, boa noite Na realidade é muito importante você ter um hotel como o Vilagem, já está há 25 anos aqui no mercado Passando por várias dificuldades que já passou Na época de Porto de Galinha estava sendo descoberta Hoje em Porto de Galinha está esse estouro aí, todo mundo já conhece Porto de Galinha Os hotéis estão, graças a Deus, cada vez mais aumentando sua capacidade Aumentando sua taxa de ocupação E o Vilagem está aqui, um hotel, salvo engano, acho que foi o segundo hotel aqui de Porto de Galinha Então, graças a Deus, vem crescendo e vem se mantendo aí à frente de vários, vários anos Porto de Galinha é um destino importante, com o hotel fazendo 25 anos Garante cada vez mais que esse destino continua sempre na ponta do governo do estado como dos principais Exatamente, Porto de Galinha já é um destino muito trabalhado pelo governo do estado Tem associações de hotéis de Porto de Galinha também, que é uma associação muito capacitada Sempre está conosco nas feiras, nos eventos Então é um modo de cada vez mais estar divulgando também Porto de Galinha O blog conversa agora com Adriano Gomes, da Nascimento Turismo Parceiro importante do Vilagem A importância que tem os 25 anos do Vilagem para o turismo de Pernambuco e para a Hotelaria Nacional Esse hotel é um hotel que eu conheço há 15 anos, trabalho com o Vilagem há praticamente 15 anos Em todas as empresas que eu passei, tanto a TAM Viagens, quanto a Trend, quanto agora a Nascimento Turismo Eu trabalhei com o Vilagem, porque ele tem um conceito único entre os hotéis de Porto de Galinha E um conceito maior de, embora ele não seja um resort, embora ele não seja um hotel resort Ele é um hotel de 4 estrelas e que tem todos os atrativos que o resort oferece E isso ele veio evoluindo ao longo dos anos Lançou várias coisas como as Noites Românticas Ele lançou também o Vilagem é Show, que é o show que acontece quarta-feira durante toda a temporada E também lançou boate, um conjunto de piscinas que ele vem aprimorando ao longo desses anos Então ele é um hotel completamente diferente Ou seja, o hóspede vem para cá e ele está num hotel 4 estrelas com uma ótima relação custo-benefício Sendo que ele tem todos os serviços que o resort oferece E além também, isso é tradição no Vilagem, da gastronomia O Chef Alex, que está aqui há muitos anos Você vê até um simples lanche bem elaborado quanto as refeições e tudo o que acontece em termos de gastronomia dentro do hotel Então ele é um hotel completo Eu já tive a oportunidade de mandar muitos hóspedes para cá Continuo mandando até hoje, continuo recomendando Porque para mim é um dos melhores hotéis do Brasil Porque ele tem um conceito que é distinto de outros hotéis E o hóspede aqui, ele passa uma semana tranquilamente E todos os dias ele vai ter atividade, ele não precisa sair do hotel Então por isso que eu acredito no Vilagem E parabéns ao Vilagem pelos 25 anos Porque são 25 anos de muito sucesso Bastante merecido Secretário de Junto de Turismo e Cultura de Pujuca, Carlos Braga Participando aqui da festa de 25 anos do hotel Vilagem em Porto de Galinhas A importância secretário e os parabéns para os 25 anos do Vilagem Que está completando aqui nesse turismo importante de Pernambuco Uma idade, o Jubileu de Prata É verdade Alexandre, os parabéns aqui para toda a equipe do Hotel Vilagem Marco Tiburto, seu filho Eduardo e todos os colaboradores desse hotel Que fez esse sucesso nesses últimos 25 anos Quando o Porto ainda não era esse destino turístico tão conhecido no Brasil e no mundo Não existiam tantos hotéis, a concorrência não existia Mas ele conseguiu sobreviver, modernizou seu hotel, construiu novos apartamentos E é esse sucesso todo merecido, essa festa hoje, comemorando essas bodas de prata Pernambuco, a hotelaria está de parabéns Tem um hotel nessa qualidade, na melhor praia do país É verdade, nós temos aqui em Porto grandes hotéis Excelentes pousadas, pousadas de charme Pousadas muito bem equipadas também Mas com essa história do Vilagem, 25 anos aqui, acho que é inédito Devem ter outros hotéis, talvez como o Ocaporã, como o Solá, também é da turma dos antigos Mas é um antigo que sempre se atualiza, está sempre se modernizando, participando de feiras Participando de congressos e trazendo turistas para o hotel O blog do Turismo PE conversa agora com o Otaviano Maroja, hoteleiro e presidente da Associação de Hotéis de Porto de Galinhas A importância desses 25 anos para o turismo de Pernambuco, para a hotelaria de Pernambuco também e para Porto de Galinhas É incrível, depois de 25 anos a gente viu o início O Porto de Galinhas era uma outra época Não se pensava nunca que a gente ia chegar como chegamos O Vilagem está de parabéns, Marcos, Patrícia, Eduardo e toda a família Transformação, a gente não consegue entender como era aquela época, como é hoje, mudou tudo Parabéns A mensagem que você deixa pelos 25 anos do Vilagem Estou aguardando o convite nos próximos 25, 50 anos Espero ser convidado, parabéns a todos Em bolada de jantz do pandeiro Sou pernambuco e não brasileiro Se você vem comigo vai gostar De corpo, de roda De maracatu De bola, de bola O ano inteiro De corpo, de roda De maracatu De bola, de bola De bola O ano inteiro De bola O blog conversa agora com o Máximo Pelitelli O hoteleiro, hotel Armação, Porto de Galinhas A importância de ter um amigo aí O Marcos, completando 25 anos com o Hotel Vilagem Aqui na sua cidade Bom, primeiro é uma satisfação muito grande De estar aqui nessa festa Porque a gente começou a associação juntos Nós éramos cinco hoteleiros Marcos era o segundo mais antigo aqui E eu diria que no início foi um trabalho cão Muito trabalho, mas muito divertido Nós nos tornamos amigos Ninguém se conhecia aqui E de repente nós nos tornamos amigos todos E essa amizade vem até hoje E nós somos concorrentes Porém é uma concorrência sadia Todo mundo desejando E ficando feliz com o crescimento do outro Então eu desejo a ele Que ele continue sendo feliz Continue crescendo E nós também vamos crescer E vamos ser felizes também Um grande abraço para ele E muita sorte para ele também E a tristeza nem pode pensar E hoje nós somos concorrentes A gente conversa agora com Alberto Feitola, secretário de turismo de Pernambuco A importância que o senhor vê de um hotel deste porte como o Vilagem Completando 25 anos dentro do turismo de Pernambuco Olha, eu acho que tem um programa de televisão Que pergunta as pessoas para quem ele tira o chapéu E eu tiro realmente o chapéu para o Hotel Vilagem Para todo o pessoal que acreditou em Porto de Galinha E a gente vê um hotel um empreendimento como esse Comemorar 25 anos, significa também que o sucesso do turismo de Pernambuco Sobretudo aqui no litoral sul, completam juntos com o Hotel Vilagem em 25 anos Então eu fico muito satisfeito de estar aqui na condição de secretário de turismo Fazendo um abraço para o governador Eduardo Campos Para esse grupo que acreditou e faz o sucesso Que faz com muita galardia, com muita devoção, com muita determinação Com muita afim, com muita competência E acima de tudo, com amor, esse... Exatamente, o Hotel Vilagem comemorava 25 anos de muito sucesso A mensagem do secretário e do governo do estado para os 25 anos? A minha mensagem é a mensagem exatamente, mais ou menos, do que eu já vinha falando A mensagem de crença e muita esperança e dizer que esse é o caminho O caminho que junto, governo, poder público e a iniciativa privada Fazer exatamente o que nós estamos aqui pisando, olhando Uma festa, mas acima de tudo, um empreendimento... Boa conversa agora com o Carlos Eduardo Cadoca, ex-secretário de turismo, amigo do turismo A importância que o senhor vê dos 25 anos desse hotel para o turismo de Pernambuco Para a economia do estado como um todo Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje Eu, há 20 anos atrás, eu ingressei essa atividade maravilhosa que é o turismo E já encontrei esses pioneiros aqui E o Vilagem, o Marcos, é um deles Lóio, Marmácio, Maroja Eles construíram esse destino turístico Eles me esperaram pelo poder público para fazer isso Eles acreditaram, foram perseverantes, foram corajosos, ousados Investiram, lutaram, enfrentaram muitos problemas, muita diversidade, mas venceram Isso aqui hoje é o resultado dessa vitória De quem acredita, faz, acredita no trabalho, na competência E é o que acontece hoje aqui O Vilagem é fruto do Deus Os outros estão aí também, talvez nessa mesma idade Eu acompanhei ao longo desses 20 anos esse processo Eu me sinto feliz de hoje ver que isso aqui deu certo E embora o poder público que em algum momento tenha participado Tenha cumprido um pouco o seu papel Mas isso aqui é fruto dos que tiveram a coragem de desbravar E construir esse destino turístico maravilhoso que é Porto de Galinhas O Bloco conversa agora com Pedro Mendes, vice-presidente Prefeito de Ipojuca, prestigiando aqui os 25 anos do Hotel Vilagem Uma festa bonita Vice-prefeito, a importância do hotel para a cidade de Ipojuca e para o turismo de Pernambuco É como eu estava dizendo, assim que eu cheguei aqui Eu falei, eu acabei um namoro já nessa piscina Faz muito tempo isso Conheço a chegada do Hotel Vilagem Frequento aqui, já frequentei muito o Hotel Vilagem Hoje eu tenho um caso aqui Mas para mim é um prazer estar aqui nesses 25 anos Vendo um dos primeiros empreendedores daquele Porto de Galinha Que apostou, que acreditou, que hoje é um sucesso E trazer também um abraço do prefeito Carlos Santana Que está viajando a trabalho Em busca de recursos para o nosso município Trazer um abraço dele, de doutora Simone, sua esposa Dizendo que, para mim, mais uma vez, é um orgulho estar aqui Nessa festa de 25 anos do Hotel Vilagem Eu sinto, desde o momento que entrei aqui E que foi muito bacana A relação da família As pessoas todas se importando O serviço, querendo saber se você está bem Isso é a coisa mais importante Agora, a gente vai ter que seguir os inscripts Se não, sabe aquela ali, ela está de olho assim Vai, 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 vai Você me ajuda? Então vamos lá Então, olha, você vai falar Tem uma coisa importante O pessoal aí, daí de Twitter, redes sociais Então vocês podem continuar tirando as suas fotos E mandando com o hashtag aqui Hashtag Hashtag Me arrebentou agora Como é que é? Hashtag 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 Esse título não está tão moderno assim Hashtag Vilagem de 5 anos Então, fundamental desbloquear o Twitter Para poder, para poder você fazer, fazer, fazer a captação Está gostando de apresentar? Uhum Está sentindo a vontade? Uhum Em casa? Uhum Você vai cantar também? Não Não, mas tudo bem Mas apresentar você vai, né? Talvez Não, como você já está apresentando Como talvez você vai apresentar? Você já está apresentando comigo Aqui Olha Vamos lá agora A festa de hoje Começa com coisa de jantar Fantástico Os shows dos artistas Que todos os dias se apresentam Aqui no nosso hotel Passarão por este palco A banda Bis Com Kiko Farias E Márcia Barras Francesco Mel Netinho Santos Dinho Itó Taduca Osilares Murilo Nóvel E Gustavo Até mais Segura aí Cozinha Segura a bateria Bateu Quero convidar agora Todos os funcionários do hotel Todos que fazem parte dessa família chamada Vilagem Aqui Pra cá Pra junto Todo mundo Isso é ordem Doutor Marcos Todo mundo Taduca 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 Taduca